DJ, DJ Patrick Zé, é o brabo da putaria Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Ela mamou na rua Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, hoje a noite é sua Novinha, agacha e mama, hoje a noite é sua Ai, que isso? Já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado DJ, DJ Patrick Zé, é o brabo da putaria Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Ela mamou na rua Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, hoje à noite é sua Legal o fluxo último, dominou os quatro juntos da favela Agacha e mama, hoje à noite é sua Agacha e mama, hoje à noite é sua Agacha e mama, hoje à noite é sua Ai, que isso? Já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tchau, tchau. Tchau.